Pensar quando vai fazer o teu primeiro evento, ter um planejamento. Não querer dar um passo maior que a perna. Eu fico com medo às vezes quando alguém me apresenta um projeto de uma festa que se eu for lá e lotar, ele vai ter um lucro pequeno. E se acontecer qualquer coisa, ele vai ter um prejuízo enorme. Isso que vai acontecer. Na mesma velocidade que você vai imaginar que você quer fazer uma festa, você vai lá tentar e já vai voltar, já vai dar com a cara na parede. Então tem que ter um planejamento. Comece pequeno, comece fazendo até um encontro na tua casa, comece fazendo festas fechadas e não vai dar esse passo enorme que a chance de dar errado é muito, muito grande. Então pensa lá. Pô, eu quero começar a produzir meus eventos. Eu vejo que é um lado muito bom, a maneira fácil, rápida e barata de eu conseguir uma festa para tocar. Mas não faça de qualquer jeito. Pensa que estágio que você está. Pensa se de repente você já foi promoter. Se você sabe tocar muito bem, esse eu acho que talvez é um fator muito importante. Tenha um planejamento mínimo.